Eu faço da bagaceira Porra peladão, pelado peladão Com as cuecas na mão E pelado peladão, cai no porra peladão Pelado peladão, como a minha baralha a mão Isso é que é porra Bora, bala, sabe? Aqui tem nego vermelho, os caídos eu não sei O Zique rederreinado, aumentando esse popó A mulher tira a calcinha, o Zique passando a mão Tem nego tirou da roupa, bora balaçada Peladão, peladão, cai no porra peladão Pelado peladão, como a minha baralha a mão Pelado peladão, cai no porra peladão Pelado peladão, como a cueca na mão Sapeca forró, menino, sapeca forró Bora balançar Aqui tem nego vermelho, os caídos do céu E o Zique e o Zique é claro, onde manda esse povão A mulher tira a calcinha, o Zique passando a mão Tem nego vermelho, a roupa, cai no porra peladão Pelado peladão, cai no porra peladão Pelado peladão, com as cueca na mão Pelado peladão, cai no porra peladão Pelado peladão, com a minha baralha a mão Tiquinho no teclado, Renê Safadão e Renatinha Esse cara é bonitinho, também o seu esforço A me torna gentil, quero repetir de novo A mim, minha linduzinha, tô aqui a leitosa Perando esse gatinho Me dá uma, linduzinha Eu gostei, eu gostei Eu tipo Chito Milani Mas eu gostei, eu gostei Eu gostei, eu gostei Eu tipo Chito Milani Mas eu gostei, eu gostei Eu tipo Chito Milani Ai meu Deus do céu Eu gostei, eu gostei Eu gostei, eu gostei Vou chamar esse gatinho Ele me lambe de novo Quero ver se ele consegue Também o meu corpo todo A mim, minha linduzinha Tô aqui a leitosa Perando esse gatinho Me dá outra, linduzinha Eu gostei, eu gostei Eu tipo Chito Milani Mas eu gostei, eu gostei Eu tipo Chito Milani Eu gostei, eu gostei Eu tipo Chito Milani Vou chamar esse gatinho Ele me lambe de novo Quero ver se ele consegue Também o meu corpo todo A mim, minha linduzinha Tô aqui a leitosa Perando esse gatinho Porra! Me dá uma, linduzinha Eu gostei, eu gostei Eu tipo Chito Milani Mas eu gostei, eu gostei Eu tipo Chito Milani Eu gostei, eu gostei Eu tipo Chito Milani Ô menina linda Eu tipo Chito Milani, me lambe Eu tipo Chito Milani Aham, chiqui Eu tipo Chito Milani, me lambe Eu tipo Chito Milani Milani, me lambe Eu tipo Chito Milani Mas eu gostei, eu gostei Eu te puxei do Milão, mas eu gostei do Milão Final de semana, ela liga pras amigas E combina, eu tô passando, hein? Hoje eu vou beber, curtir O carro lotado, só não dormir É no toque de bebo, é toque na maquiagem Para o carro da teclé Parece alta que sou rainha da balada Quando ela chega Toda a peça para Parece alta que sou rainha da balada Vou levar, sai lá pra vila Ela se toma uíça primeiro Ela se bebe, se alvete, melaneja Começa a mexer, começa a mexer Eu digo desce, mexe, mexe, mexe Ai meu Deus! Desce, mexe, 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 mexe Desce, mexe, mexe, mexe Parece até que sou rainha da balada Quando ela chega Parece até que sou rainha da balada Quando ela chega Ela se toma uíça primeira Mas talvez eu vim pela mesa Começa a mexer, começa a mexer Eu digo desce, 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 mexe, mexe, mexe Mexe, 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 mexe Parece até que sou rainha da balada Quando ela chega Toda a peça para Parece até que sou rainha da balada Quando ela dança Toda a peça para Ei, ei Ei, ei Ai meu Deus do céu Ei, ei Ei, ei Ei, ei Isso Empurrou ela, foi tudo Lápis aqui Bora, nossa, abriguinho Oi Só na beiradinha Só na beiradinha Só na beiradinha E do Menlo, e do Menlo, e do Menlo E do Menlo, e do Menlo E do Menlo, e do Menlo Para, para, sabe, menino? Vai! Solta a fialé, é 51! Solta a veradinha,olta a fialé, só na�veradinha, só na biradinha, só na biradinha Eu vou mostrar pra vocês como se eu forró Aperta a fialé, jogada do que-a tia Só apanhendo vai! I do Menlo, e do Menlo Quico menor, Rebeca me derruba Quico menor Ai, jabalim! Para a paixão, meu! É a paixão, meu, parceiro! Bem, bem! Hoje eu vou comer você, hoje eu vou comer você Se eu te pegar a noite, hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você, hoje eu vou comer você Se eu te pegar a noite Bora, braço, amigo! Eita, porra, já! Fiquinho do que é claro, Renê Safadão e Renatinha Todo mundo na minha rua me chamou de opção Dizem que quando eu vi, eu como mulher, eu fizer uma tentação Só se virar sem querer, se eu te pegar a noite, quem te comer o rei? Hoje eu vou comer você, hoje eu vou comer você Se eu te pegar a noite, hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você, hoje eu vou comer você Se eu te pegar a noite, hoje eu vou comer você E isso é coisa do passado, quem vira nunca se lembra Isso é uma história antiga, contada e toda lenda Isso é tudo eu sei com medo, e eu virar sem querer Se eu te pegar a noite, hoje eu vou comer O seu corpo é comer você, hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você, hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você, hoje eu vou comer você Se eu te pegar a noite Isso é coisa do passado, que ainda nunca se lembra Isso é uma história antiga, tô cantando aí toda lenda Isso é um mundo que tem comigo, e eu virar sem querer Se eu te pegar a doj, hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você, hoje eu vou comer você Se eu te pegar a doj, o gordinho vai te comer Hoje eu vou comer você, hoje eu vou comer você Se eu te pegar a doj Gordinho Bora bala, Sabrina Quando eu chego, e você tem que me encontrar Me abraçar, e me chamar pra dançar E quando eu chego, e você tem que me encontrar Me apertar, e me chamar pra dançar Vou abaixando você, com esses seus recos de olhar Dou mais um passo a frente, e pra nós dois se agarrar Vou abaixando você, com esses seus recos de olhar Dou mais um passo a frente, e pra nós dois se agarrar Oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh Quando eu chego, e você tem que me encontrar E me aperta, e me chama pra dançar E quando eu chego, e você tem que me encontrar E me aperta, e me chama pra dançar Vou abaixando você, com esses seus recos de olhar Dou mais um passo a frente, e pra nós dois se agarrar Vou abaixando você, com esses seus recos de olhar Dou mais um passo a frente, e pra nós dois se agarrar Perceba Perceba Eita porra, Zá Eu vou fazer uma casa com um amigo meu, eu vou fazer com o meu amor e eu vou fazer com você E meu amor leva o seu amor, eu vou botar a madeira, eu vou botar a madeira, eu vou botar a madeira E quem tiver de preto vai entrar na madeira, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira E quem tiver de branco vai entrar na madeira, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira E quem tiver de rosto vai entrar na madeira, vai entrar na madeira E quem tiver de azul vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Música E quem tiver sem boné vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira E quem tiver sem boné vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira E quem tiver dançando vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira E quem tiver de amarelo vai entrar na madeira Vai entrar na vareira, vai entrar na vareira Te olhei, passei bem, sei que quando olha pra mim Te direi, que também quero do teu amor um pouquinho Vem, te olhei, passei bem, sei que quando olha pra mim Te direi, que também quero do teu olhar um pouquinho Solte o calor, me agresse, me faz um intenso momento de dor Chega que esse jeito não tem direito a falta de amor Minha estrelinha do céu, volte pro meu coração Meu coração, ilumina meu viver Mentira da escuridão Minha estrelinha do céu, volte pro meu coração Meu coração, ilumina meu viver Mentira da solidão Te olhei, passei bem, sei que quando olha pra mim Te direi, que também quero do teu amor um pouquinho Te direi, você me vê, meu amor se te mandou, olha pra mim Te direi, que também quero do teu amor um pouquinho Só teu calor, me agresse, faz um intenso momento de dor Chega que esse jeito não tem direito a dançarina número um Eita, meu Deus Minha estrelinha do céu, volte pro meu coração Meu coração, ilumina meu viver Mentira da escuridão Minha estrelinha do céu, volte pro meu coração Eu me ag тientar e me ag�� com ilegal Eita, meu Deus Eita, meu Deus Inspira da escuridão Minha estrelinha do céu, volte pro meu coração Eita, meu Deus 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 Fui o forró Porque eu tô com o cancado e toalha Ninguém matou No forro, eu tô com o cancado Pra tocar com ninguém botou, não forra, 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 Tinha pra marquinha combinar essa senha Oxi, tá enganado essa senha Chega lá, tá enganado Ninguém botou no fogo ador 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 Ai, ai, ai Ô menino lindo, mamãe Mas quem? Hoje eu vou passar colírio Pra ficar com a vista boa Mulher que passa por mim Vou chamar de mulher boa Boa, 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 boa Mesmo sendo uma cachorra Eu chamar de mulher boa Boa, 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 boa Aqui só tem bobozuda, bastando ser material Esse é o pegado dos homens, sou deles que deixou Boa, 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 boa Que mulher 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 boa Boa de gostar, boa, boa, boa Que mulher boa Boa de gostar, boa, boa Que mulher boa Boa de gostar, boa, boa Que mulher boa Boa de gostar, boa, boa Que mulher boa Chiquinho dos teclados René Safadão e Renatinha Ai meu Deus, que medo Se você quer saber como é que sou E vai se preparando Espere que eu vou Eu tô ansioso pra te dar amor E chego cantando E a gatinha nova O uísque do bom E mistura cerveja Com o redimor E ela tá travada E tá querendo amor E eu chego cantando O papai chegou O chique chegou O chique chegou O chique chegou O papai 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 chegou E a gatinha nova O uísque do ron e mistura cerveja com a Red Bull E ela tá travada e tá querendo amor E eu chego cantando o quê? O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O quê? O papai chegou, o papai chegou O papai chegou O papai chegou Gravando ao vivo aqui em Santo Rock Vem! Vem, safadão! Bora para o sapinho! Vem! Vem, safadão e Renatinha Vem, safadão e Renatinha! Vem, safadão e Renatinha! Vem, safadão e Renatinha! O soltou-se o ar, a cor de pé O cipó roda, saquei a morar Pichar o pé ou cair na bagacê O diabo ninho! Entra no clima, mulher, dá-me pra cá Tó sem esquema, chique, vem dançar Vem, safadão e Renatinha! Vem, vem, vem! Vem dançar! Chique, quem vai tocar? Vai tocar! E você não vai parar? Vai parar! Vai parar de dançar? De dançar! Vem, chique, quem vai tocar? Vem, 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 vem! Vem, caiu! Para, para, saque menino! O soltou-se o ar, a noite inteira O cipó roda, saquei a morar Cair no pé, não faltava bagacê Entra no clima, mulher, dá-me pra cá Vai ser de esquema, chique, vai dançar E na pegada, na renatinha, na childa Vem, vem, vem! Vem dançar! Chique, quem vai tocar? Vai tocar! E você não vai parar? Vai parar! Para de dançar? De dançar! O chique e o barco! Eu e minha namorada A gente trabalha rádio Até que meu amor Tomou o golpe de mim Ela perde o botão E ela fica tão latinha Tá todo mundo olhando A minha padecinha A minha sapata Tá todo mundo olhando Pegatando até o chão Eu tô pagando Onde que a saloria é o pesão E vai descendo, vai descendo E vai subindo, subindo E nunca pariu de dançar E vai descendo, descendo É o final da paga E vai subindo, subindo E nunca pariu de dançar A morra se não dá A morra se não dá Eu gosto de você Você, 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 você 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 Bora, bora, sabe? Ao vivo Eu e minha namorada, já vai agarradinho, até que meu amor, tomou um papirinho Ela pede, ai, ela fica bonadinha, tá todo mundo olhando, a minha Intensadora, nada, é que pra dar até o sal, meu pai, ai, desce, desce, desce Desce, 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 desce E vai descendo, desce, desce, vai descendo, subindo Amor a se não dá, amor a se não dá Eu gosto de você, 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 você Viver, aqui tá tudo bem, eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir Perfeito pra gastar, espalhou pelo mundo Que se vire pra juntar Eu gosto de mulher, eu gosto de lutar O meu carro é rebaçada, a mina vira pra entrar E eras me abraça, me pesa no pescoço Me diz que perdiça, me safa do Senhor Assim eu tô divino, já vira mais sombrio Eu tô causado, eu tô poder Vim beber o isque, vem ver com o rico vir Vem cantar, errar, virou de montanha Eu disse, come, 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 come Escove o isque, agora vira e tome Vai, Lourinha E tome, 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 tome Escove o isque, agora vira e tome Eu disse, vem, aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar, espalhou pelo mundo Eu gosto de lutar Eu gosto de mulher, eu gosto de lutar O meu carro é rebaçada, a mina vira pra entrar E eras me abraçam, me pesa no pescoço Me diz que perdiça, que gordinho o sapato Assim eu vou vivendo, deixa a vida mais sombrio Eu tô causado, eu tô podendo Vem, 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 beber o isque Vem, 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 eu disse, tome Tome, tome, tome Escove o isque, agora vira e tome Vai, Lourinha E tome, e tome, tome, tome E breve, nós fugiremos de papo no bar do Natal Vem!